A gente segue com uma cobrança no calendário no litoral sul. Quem vai contar um pouco dos problemas de lá é seu Rosivaldo, que é motorista e enfrenta o caos na estrada de Curcurana. O sofrimento é grande. Quando a gente vem de pés, não tem por onde passar. As mulheres de sapato vão ter que tirar o calçado, o tudinho, passar da mão. A luz se apaga, os ladrões aí tem um escuro, aí os ladrões ficam assaltando as pessoas. Essa é uma estrada importante que liga Jaboatão ao Cabo de Santo Agostinho. Veja na reportagem as queixas de outros moradores. Passar de carro por essa estrada não é fácil. Muitos trechos estão assim, cheios de buracos. E quando chove, aparecem poças de lama. É mola, rolamento, a gente perde pneu, sem contar o estresse do motorista. À noite, então, é assalto por causa dessa buraqueira toda aí. Parte do meio fio está quebrada e alguns trechos não existem calçadas. É arriscada a acontecer, tem nossas crianças aqui, de vez em quando. Acontece acidente aqui, vários acidentes. Esta é a nossa terceira visita à estrada, que liga os municípios do Cabo de Santo Agostinho a Jabotão dos Guararapes. Em julho do ano passado, mostramos que os moradores reclamavam dos buracos e da lama. Em novembro do mesmo ano, mostramos que a Prefeitura de Jabotão fez um serviço paliativo do local. Mas ainda havia muitas reclamações. Olha só como fica a Rua do Registro, em Bar de Jangada, em Jabotão. Muita lama. O senhor já teve prejuízo? Já, e no meu bar, prejuízo com a lagoa de frente ao bar. E os buracos também de frente ao bar, acaba o movimento. Seu Rosivaldo perdeu as contas de quantas vezes ficou com o caminhão atolado aqui. No inverno, a gente não consegue passar com o carro. É muito buraco. Nas ruas Capanema e Catanduvas, buracos e alagamentos. Muito buraco, muita água, intransitável, idosos caindo nas poças d'água. Eu só vivo com dor de coluna por conta dos buracos. A gente não consegue chegar no horário, não tem tempo para tomar café, nem ir ao banheiro, porque já chega atrasado por conta dos buracos. Dona Maria mora na Rua Machadinho há 35 anos. Ela conta que os moradores se reuniram e gastaram dinheiro do próprio bolso para tapar os buracos. Cada um deram 150 reais. Veio um rapaz e arrumou a caçamba e trouxe as metralhas e ele mesmo mandou espalhar um trator, veio e espalhou. Nós procuramos a Prefeitura de Jabotão dos Guararapes e fomos informados de que obras de manutenção estão sendo realizadas quando surgem buracos. O serviço de recapeamento completo da estrada de Curcurana deve começar no mês de agosto deste ano e termina em novembro. Então, no dia 1º de dezembro deste ano, uma segunda-feira, a gente volta aqui para ver como está a situação da estrada. Obrigado. Obrigado. .